E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo, Playstation! E aí pessoal, é verdade, hein? A Playstation tá liberando 9 jogos gratuitos, hein? Através da promoção Play at Home. É, jogo em casa, hein? Bacana, vamos lá? Então pessoal, deixa eu abrir aqui o meu navegador, né? Ok. Rapaz, a promoção do Playstation, hein? Play at Home, vamos lá! 9 jogos gratuitos, hein? Você não precisa ter PS Plus pra poder baixar o jogo, hein? Gratuito e vai ser seu para sempre, vamos lá? Vamos ver os jogos disponíveis. Opa, aí tá aí, hein? Astro Boy, Recuse, Mission, bacana, hein? Opa, o que mais? Subnautica, Abuzu. Abuzu é do mesmo criador do Journey, hein? Journey é bacana, pra quem gosta do gênero. Esse daqui são jogos indie, né? Não! Enter the Goon Game. Ó! Não sei se joga esse aqui, eu já vi. O Moz. Também nunca joguei. Paper Beats, também não. Não conheço. Res... Res Infinity. Tudo jogo indie, rapaziada. The Witness. Qual o outro? Thunder Pier. Gratuito, hein? Vamos já baixar o Astro Boy, né? Aproveitar, né? Jogo grátis. Vamos lá! Então a página do Astro Boy. Vamos baixar ele gratuito. Eu não tenho o VR, né? Adicionar a biblioteca. Pronto! Versão Brasileira. É o Bert Richer. É! Vale a perfeição! É ver! Versão Brasileira, rapaziada. Vamos voltar aqui. Tá já baixado o Astro Boy. Vamos subir Nautic, né? Vamos lá! Cadê? Cadê? Cadê aquela aqui? Hum... Adicionar a biblioteca. Ok. Já foi dois. Agora vamos pro Bizu. Bizu! É da... Watchdog. Watchdog. Naughty Dog. A desenvolvedora é Naughty Dog. Não me diga! Desse Bizu como do... Journey. Muito bacana o Journey. Minha esposa que gosta. Adoro! Tá vendo? Só que não. Mas eu não tava lembrado disso, não. Que isso! Vamos lá, hein? Mais um jogo gratuito. Disponível vai ser seu pra sempre, hein? Opa! Não precisa ter PS Plus pra baixar esses jogos, hein? Beleza? Tô baixando pelo... Pelo PC que é mais rápido. Vamos lá! Se você não ter PC, vambora pelo Playstation mesmo, né? Esse aqui já veio do Ratinho. Só que eu nunca joguei, né? Vamos lá! Ok. Mais um. Corta. Opa! Vamos lá, o Paper Beat. Beast. Paper Beast. Mas isso na biblioteca, né, rapaziada? Bora lá! Mais um. Essa promoção bacana, hein? Play at Home. Bacana! Olha quantos... Jogos gratuitos, hein? Cê é louco cachoeiro! Maquinha! Esse aqui, né? O outro ele já é pago. Na DLC... Boond Land. Boond Land. Boond Land. Boond Land. Vou voltar aqui. Agora é o The Witness. Witness. Vamos lá! Mais um jogo grátis. É jogo indie, pessoal. Jogo indie. Vamos descobrir se o jogo é bom jogando mesmo, né? Indie? Correto? Indie. Tô? Tá. O Bizu do Ratinho e o Astro Boy já estão me levando um ponto positivo. Os outros, como eu não tenho ainda, vamos lá baixar o próximo. O Thunder. Thumper. Isso aí. Thumper. 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 Sempre. É isso aí. A promoção da Playstation do Play at Home. Muito bacana, hein? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, dá o joinha. Compartilha e se inscreva no canal. E novos jogos gratuitos, hein? É nóis, galera. Fui. Tchau, barriga! Tchau, barriga!